O que é o senador Major Olímpio? O que é o senador Major Olímpio? O senador Major Olímpio? O senador Major, líder do PSL, se manifestou contra os dispositivos que prevêem congelamento de salários no funcionalismo público. Antes de concluir o discurso, o sinal remoto do senador caiu e ele não conseguiu voltar. Além disso, ele estava com a respiração ofegante. No mesmo período em que Olímpio foi diagnosticado com a doença, outros dois senadores também testaram positivo. Alessandro Vieira, Cidadania e Leise Martins, do Podemos. A semana passada ainda teve a morte de dois assessores do senador Sérgio Petecão, viu minha gente, por causa da Covid. Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores, ao todo, são 81, já foi infectado pelo novo coronavírus. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Descanse em paz, senador Major Olímpio.